Estamos aqui no estande do Submarino, estou aqui com a Carla Dias. Acabou de acabar o show da Ivete Sangalo, você assistiu? Assisti, estava lá no meio da multidão. O que você achou dessa loucura? O que é essa mulher, esse furacão enlouquecedor, maluco? Ela é sensacional, ela é maravilhosa, eu sou fãzona dela, já assisti vários shows, já fui em trio elétrico dela em Floripa e assim, sou muito fã, vim para assistir a Ivete e também por causa da Beyoncé também. E como está a sua expectativa de assistir a Beyoncé? Porque eu estou nervosa, eu estou nervosa. Sim, eu também, é o meu primeiro show que eu assisto dela, assim, então estou muito ansiosa, muito ansiosa mesmo, porque já tive várias oportunidades, outras já assisti aqui no Brasil e não conseguia sempre no dia acontecer alguma coisa, não. Feitiço de Áquila, rolava alguma coisa. Hoje desencanta, é hoje, dia é hoje. E você se prepara para participar de um festival assim, sua alimentação, você, sei lá, porque você está aqui a hora já, né? E o trânsito até chegar aqui, a loucura toda, como você se preparou psicologicamente também para assistir um ídolo e fisicamente? Olha, eu dormi bem, essa noite eu dormi bem, confesso. E alimentação eu já, já comi hambúrguer, comi besteira, refrigerante, é não, não, não. E olha o look, besteira, refrigerante, ai, 22 aninhos, que saudade. E você está com projetos, com cartaz agora, como está a sua vida? Eu estou com o musical infantil da Dona Baratinha, na verdade se chama Um Chorinho para a Dona Baratinha, é uma peça a qual eu também estou produzindo, além de atuar. Arrasa, produzir e atuar, gente, é o futuro, é o futuro. É a minha primeira produção, então eu estou muito feliz, a gente está em cartaz no teatro do Fashion Mall, sábados e domingos, às 5 da tarde, ou seja, amanhã eu tenho peça. E ela está aqui, e tudo bem, vai dar tudo certo, até porque ela vai assistir ao ídolo dela e vai ser maravilhoso. E você viu também o tributo ao Cazuza. Lindo, lindo, adorei, nossa, é uma nostalgia, né? Gostei muito. Você já nem era nascida quando o Cazuza morreu, mas mesmo assim é um cantor que atravessa gerações, né? Com certeza, eu acho que vai ser exatamente isso. Não só a minha geração está curtindo, como acho que a dos meus filhos também vai curtir. E você conhece esse DJ que vai tocar agora, o David Guetta? David Guetta, Lord. Esse DJ, né? O melhor do mundo, prêmios, Grammy. Já fui, já fui em show dele também, é sensacional. Então, eu tinha esquecido de falar dele também, vim por causa dele também. E você vem mais outros dias? Venho, venho. Venho dia 21 também. Quem é mesmo? É John Mayer. Então, é John Mayer ou John Mayer? Ah, mas aí é o Beyoncé ou Beyoncé? Não, eu também não sei. São muitas dúvidas. Sou, mas é John Mayer. As pessoas entendem? Enfim, é ele. Eu vim. E é a sua primeira vez no Rock in Rio ou você veio na outra? Não, vim da outra vez também. O que você viu? Ai, eu vim no dia do Rock pesadão. Olha, Carla Dias só aprendendo. Enfim, apesar de não conhecer muito. Que legal. Curti muito, assim, e era uma galera, tinha uma galera, mas... Mas você veio o quê? Com pai, namorado, uma presença? Não, eu acho que eu vim com umas amigas. Olha, que corajosas. Vim em outros dias também. Agora eu não lembro quem eu assisti. Ah, a Red Hot também assisti, mas que não foi no dia pesadão. Enfim, agora eu não lembro quais outros... E você foi em Portugal também, Rock in Rio em Portugal? Não, só aqui no Brasil, é. Bom, querida, obrigada. Divirtas, David Guetta, Beyoncé. E até a próxima. Valeu.